Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco na sede do TSE da cerimônia de posse dos ministros Carmen Lúcia e Marco Aurélio, nos cargos de presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O repórter Adilson Macellari já está no local. Macellari, essa é a nova sede do TSE? Boa noite, Adriana. Exatamente, esse aqui é o novo prédio, a nova sede do Tribunal Superior Eleitoral. Tudo novo por aqui, um prédio de arquitetura moderna, como a gente pode observar nas imagens que estão indo ao ar agora e a posse da presidenta do Tribunal Superior Eleitoral está marcada para as sete e meia da noite, como você já informou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Lembrando que Carmen Lúcia Antunes Rocha vai ser a primeira mulher a presidir o TSE na história desse tribunal. E ela é menina de Montes Claros, tem 58 anos e vai substituir o ministro Ricardo Lewandowski. Na cerimônia, depois da execução do hino nacional, Lewandowski impossa Carmen Lúcia oficialmente e, em seguida, ela, que é atual vice-presidente da corte, passa o cargo para o ministro Marco Aurélio. Por enquanto, são essas as informações por aqui. Adriana. Obrigada, Macellari. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. NBR, a TV do Governo Federal. Macellari.